E aqui aí, do Elixir Bonfire, ou não, né? Já tomou dois hits, é hit pra caramba, van, back. Hum, é isso, boa luta. Olha ali, eu vi ele faz meia hora atrás já, né? Tudo bem. Hyper Armor, dá um hit da morte, tudo bem. Opa, calma, não vamos ser... Não vamos ser muito gulosos, vamos por partes, como diria um certo alguém. Vamos lá. Ok. Mega Ash, tô preso aqui na parada. Eita. E aí, host. Vamos dar uma voltinha. Só isso que eu posso dizer. Fazer, fui. Ah, não pegou meu back. É bom. Meu back não foi. Meu back no host também não foi. Eu não sei se é arma, mas... Tá foda acertar back. Esse aqui já era. Tem mais um amarelinho. Backstab não pegou. Fogo. Backstab. Opa. Opa. Bombeio. Falou que ele atravessou meu gelinho e não morreu. Se não morrer agora também... Já era. Olha. Host já foi. Ban. Bombeio. Só queria quebrar a bolinha dele, mas também hit da nada não. Vamos. Bora, bro. Corre, corre, mais, bro. Corre. Porque você não pega a p... E aí, e aí. Ah, um bocadinho subiu. Vamos usar isso aqui. Sem pressa, sem pressa, sem pressa. É isso. Dueleta. Olha só o que temos ali. Um triozinho. Vamos. Menos o... Ai, ai, ai. Vamos lá, caras. Vamos lá. Bora, magueta. Bora. Ban, ban. Ah. Você conseguiu me acertar. Nos parabéns. Ban, ban. 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 Vamos rolar. Ban, ban. Acabou a estamina, filha da puta. Ó, louco. Como que não recuperou pra... Pra mim rolar? Pra... Você quer, né? Nossa. Back Stam. Já foi um tantão de HP. E o homem tá spamando coisa ainda, velho. Se liga. Olha. Ele spam e rola. É o que ele aprendeu pra fazer no joguinho, tá ligado? Se liga. Ai, ai, ai. Ai, ai. O host é agressiva. E ele spam. Se liga. Ai, ai. Já foi. E aí, host? O que você vai fazer agora? Que você perdeu as ajudas. Linda. Vamos lá. Queda a back, não. Vamos dar o dano massivo nele. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Machadinho do bom. Do brabo. Acho que é o melhor machadinho do jogo atualmente. Enfim. Boa luta. Pra lá. Bora. Bora descer a porrada nesses malucos. Treuzinho, mano. Dá aquele jeito. Como sempre. Sai da flechada. Nossa. O maluco é pairo, hein? Ok. Dex-teb não pegou. Maravilha. Pyro. Legal. Muito bom. Todo mundo dando um dano altíssimo. Muito bom. Sem pressa. Sem pressa. A gente só precisa matar. Legal que esse negócio tem que ser reingir. Beleza. Mano. Que dano foi esse? Que dano foi esse? Flash. Flash. Um já foi. Backstab. Roche já era. E é. Literalmente isso. Só ter paciência, cara. É só ter paciência. Olha só o que temos aqui. Amarelinho. Roche com poderzinho. É maguete. Tchau. Nossa. Pegou aqui. Ok. O que ele vai utilizar? O dragão. Boa luta. Vamos lá. Vamos buffar. No máximo possível. Esse aqui também dá um pouquinho de dano a mais. E let's go. Muito poder. Não veio na mão dele? Ok. Nossa, mano. É muito dano. Ai, que arma boa. Nossa, meio que o cara tá lagado. E ele não morreu. Tipo. Vamos jogar no Wi-Fi. Da padaria. Meu Deus do céu. Calma lá. Calma aí. Que isso aqui é outro papo já também. Calma aí. Vai matar o Roche. Mano. A conexão desses seres humanos, velho. Não é normal. Não é normal. Vamos lá. Parece que estabilizou. Parece, né? Tá doido, cara. O que eu vi ali agora? Vocês estão me tirando. É muito spam. Duas, duas. Pula uma. Pula duas. Pula três. Era a minha frente. Eu quero matar esse cara aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Pronto. Menos mal. Aí, aí, velho. Então, né? Agora é finalizar esse jovem aqui que jogou muito. Apertou muito os L2. E é isso. Boa luta. Nunca. Só spam. Sai fora. Daí, os caras. Vamos lá. Arma do Radan. Eu não sei que katana que ele tá na mão ali, mas deve ser a Reavers. Backstab. Ele é automático, né? A gente precisa da backstab nos manos que utilizam o Radan, velho. É a coisa mais divertida que tem nesse jogo. Olha a vida desse cara, velho. Olha o tanto que ele tá spamando eu. Ainda eu tô mozado. Backstab. Não pegou. Que pecado. Mas agora pega. Falhou meu joguinho. Falhou meu joguinho. Backstab. Bullet. Bullet. Oia, oia. Olha o que temos aqui. Amarelinho correndo. Vamos alcançar o mini. Oxi. Como é que ele quebrou o bagulho aqui? BAM. Uou. Muito poder. Muito poder envolvido. Cês tão doido. Muitas luzinhas, na verdade. O que o poder de uma arma da DLC coloridinha não faz com uma pessoa. Vamos lá então. Hyper Armor. BAN. 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 Meu Deus. Acho que eu leve a pior ainda. Toma Toma Homem lagado, crente deus pai Aham Cê vai sim Cê vai, cê vai sim Cê vai, cê vai sim Cê vai Cê vai sim Ó, começou a man Cê vai sim Cê vai, cê vai pegar Backstab em mim mesmo Confia Confia Só lag, bicho Sai fora Olha, olha Temos um mano aqui Dois manos, na verdade O que eu uso contra eles, hein Vou usar isso aqui Ah Ia me dar sono Entendi Meio dizinho de sono Esse aqui é o host Não vamos matar ele Vamos utilizar outras técnicas Outras táticas malevolosas Cadê o outro, mano? Pra onde é que ele foi? Se escondeu Meter gelinho neles Meter uma Entendi Ele usou o milagre da reversão Pra tirar meu buff Esperto 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 É bom Nossa, isso pegou Caramba Uhum É bom É bom, tá bom, tá bom Tudo bem Mas é Os poucos Os poucos a gente consegue Resolver isso aqui Vamos usar a carninha Ai, mano Tirou meu buff de novo Que bagulho chato Que coisa, velho Os caras tão dando voltinha, velho Tá me tirando, né Ok Olha Vai, tira meu buff aí Vai Vai Tira, tira Zero Ela Agora sou eu host Zero problemas Vambora Ele sabe Spamar L1, né É o que ele tem pra hoje É só acertar o homem Aí vai bater Correr Spamar roll Aí ele volta e bate de novo Me dá 2 L1 O padrão E agora E agora E agora E agora E agora E aí E aí Meus amigos Esses são os players da The Ring Muito bom Eu já invadi esse mano hoje Já matei ele Agora eu só vou ter que matar de novo Nada mais Nada menos que isso Bora lá É aqui Que aqui dá pra pular Backstab Esse aqui já foi Enfim GG bro GG Gol Maguinho Monveil Tá Spam em Monveil Já foi Nossa Errei o back 1 2 Caiu morto Bullet E vambora Tem 2 só Tá Vai servir Vai servir Bora Senhor Sushi Nossa Meu amigo A vida Dele foi Tipo Retirada Tá ligado Ai ai O vermelho Tentando me bater Não é isso mesmo Vamos fazer uma coisa então É Já fizeram já Na verdade Já fizeram Eu ia matar o vermelho Mas Já que eles já mataram Menos mal Poupar o meu esforço Oxi Ué Que dano Que dano Que dano Mano Me diga Porque o invador O invasor Tá me atacando Só isso que eu quero saber Meu Deus Errei Movimentação Meus parabéns Você é burrão O básico né Você tem que lidar Com o host E o ajudante Do host E também O invasor Que seria A sua ajuda Tudo certo Enderming Tudo certo Tudo normal Wow Tchau Depois de meia hora Finalmente Uhum 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 Vamos lá Decidir se a bagaça Pronto Pronto Já fui Point down E é isso Eita Temos um treuzinho Aqui Da hora Bom Daquele jeito né Manos Daquele jeito Bora pra cima Build de perfume Um Dois Eita Pulei pra trás Sem querer Vamos sair Daqui Se entra aqui Toma Um já foi Cabeça de dragão Tomo estes Um Dois Mais outro Com 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 Essa build Tipo Nada a ver Pata de dragão Temos safe Temos safe Um Dois Não foi Não pegou Ele me envenenar Não dá nada Tá ligado Então Meio que a build Que ele tá utilizando É Completamente inútil É Pegou Poder Deu Mas não procurou Tá safe Vamos lá Peguei Você My Bro Bom 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 Olha lá O foguinho aí Machuca Isso aí Realmente machuca Esse por enquanto De boa Vem cá Rapazotinho Vem cá Podridão aí Tá bom Vamos no roxo então Já que ele não chega Perto de mim mesmo É isso Deve ser japonês Safado aqui Não pega hit nele Olha lá Olha lá É Bora matar azulzinho Olha o roxo aqui Vamos diretamente No azulzinho Um Dois Três Morreu no segundo Menos Um Bora ali no amarelinho Nossa Ô Locke Maldito Cara Já foi também Bum Ele vai tentar Bom Veio Quer ver Bebeu Estus Quer ver Bom Veio Valei Back não pegou Bom Veio Também Não pegou Um Dois Onde você vai Meu amigo Não precisa correr Para o boss Não Luta Aqui Mas é um Cagão Mesmo Mais E essa é a build Manos Naquele esqueminha 80 em força Level 139 Temos aqui Um machadinho Distorcido Temos também A misericórdia Em fogo Com o passo Do cão Para vocês estarem Fugindo do spam De ganks Armadura A mesma Dos vídeos anteriores Talismã Talismã Desfoda De duas mãos Medalhão De umber Carmesim Mais três Arsenado Grande Jarro Bens No Tervory Mais dois Beleza Vocês podem também Estar combando aqui O pote congelante E também O pote de pedra pesado Que também dá bastante dano Os cebos Esse é o Mágico real Com cordão E esse é o Do mesmer Beleza Sempre tendo Um aromático Inspirador Que além dele Aumentar a defesa Também aumenta o ataque É Fachin Adagin Leck Tranquilinho Esse aqui é para Quebrar a bolha Do pessoal Finalizar Enfim E aqui temos Então Cinco Machados Destorcidos Cada um Com uma Eschefar Esse aqui De um Lâmina de pedra Esse com Pisão congelante Da feria divina Esse com Um chacoalhar De terra Do Ruralux Temos Temos também Um com Cordiratório E por fim Um com Grito de tristeza Que também aumenta Bastante o dano Aí é só vocês Brincarem com os Swap Fazerem da forma Que vocês quiserem Beleza Então Seria Basicamente Isso aqui A build Fechou No mais É isso Manos Espero que tenham gostado É isso aí Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Velhos É isso